Fala Minas, agora vai abordar um assunto que nem sempre, gente, é levado em questão. A segurança e a saúde no trabalho. A gente trouxe esse tema porque o dia 28 de abril foi instituído em 2003 pela Organização Internacional do Trabalho como sendo o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Em memória às vítimas de um acidente com mortes ocorrido em uma mina na cidade de Virgínia, nos Estados Unidos, no ano de 1969. Aqui no Brasil, o dia 28 de abril também é lembrado como dia nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. E a título de curiosidade, você sabia que mais de 100 bilhões de reais são gastos pela Previdência, né? Resultantes de acidentes de trabalho, isso, gente, desde 2012, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. De acordo com a mesma pesquisa, foram mais de 430 milhões de dias perdidos de trabalho nesse período em decorrência de acidentes e doenças do trabalho. A estimativa é que o país perca cerca de 4% do PIB todos os anos por esse motivo, ou seja, pela falta dessa preocupação em segurança no ambiente de trabalho. Até por isso, é essencial, gente, que a empresa esteja atenta à segurança e à saúde no trabalho para evitar que qualquer tipo de acidente ocorra no ambiente corporativo. Mas isso só é possível criando medidas de prevenção e campanhas de conscientização para que os colaboradores façam o bom uso dos equipamentos de proteção individual, que são os conhecidos EPIs, e que eles sigam as normas de segurança corretamente. E, gente, no Brasil existem profissionais específicos responsáveis por garantir, né, que as normas sobre saúde e segurança do trabalho sejam devidamente aplicadas nas organizações. É com uma dessas profissionais que vamos conversar agora aqui no Fala Minas, Elaine Tavares, é técnica de segurança do trabalho. Boa tarde, Elaine. Bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você pelo convite. Elaine, já fala um pouquinho pra mim. Qual que é a importância, né, na sua área aí, segurança e saúde no trabalho? Olha, eu vou dar a minha opinião. Se todas as empresas focassem mais nessa questão de segurança, né, os acidentes iriam diminuir, né, e a gente teria mais pessoas voltando pra casa, né. Então, assim, muitas das vezes os treinamentos que eu faço, eu explico pra eles a importância. Não é somente o EPI. O EPI, ele, vamos dizer, ele ameniza ali um tipo, um ruído, um trabalho em altura, ele ameniza. Mas se você não tiver a consciência do que você está fazendo, não vai adiantar nada ali aquele EPI, né. Então, assim, é todo um trabalho em conjunto. A empresa, né, a empresa fornecer, dar os treinamentos adequados e o colaborador, ele estar consciente do que ele está fazendo, né. A gente sabe que, às vezes, um problema pessoal, um problema de casa, afeta isso na hora de executar um trabalho e tudo mais. Só que a gente tem que pensar que a gente precisa voltar pra casa, né. Então, assim, é todo um trabalho ali de formiguinha, né, a empresa investindo e o trabalhador consciente. E a gente está falando de materiais de EPI, a gente está acompanhando aí, né, algumas imagens que mostram justamente isso. Esse colete, o capacete, a máscara, o óculos, né, esse protetor auricular, tudo isso entra dentro de equipamento de proteção individual. Aí a gente tem a classificação dos EPIs, né, que é o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva, que são os equipamentos de incêndio, um cone, uma escada com um antiderrapante, um corrimão. Então, assim, são equipamentos que vão o quê? Fazer a proteção do trabalhador. Lembrando que acidente é acidente, a gente não pode prever que aquilo ali vai acontecer, né. Então, assim, o que a gente tem que fazer? É usar todos os equipamentos, os EPIs e treinamento, né, pra poder conseguir evitar e minimizar o impacto disso lá na frente. E aí, Helene, tocou no assunto, né, a gente não tem como prever o acidente, né. Vocês que acompanham aqui, né, o noticiário da Rede Mais, né, vocês devem ter visto aí no Balanço Geral na semana passada uma situação que envolveu a morte de um pedreiro que trabalhava numa obra, né, num supermercado aqui em Varginha, e ele acabou, né, sendo soterrado pela queda de um muro desse supermercado enquanto ele trabalhava. Então, esse é um dos casos, né, que a gente não tem como prever, mas a gente sabe que tem como prevenir. Sim, sim, ali a gente conseguiria colocar uma sinalização, né. Pelo que eu vi da reportagem, o muro caiu, infelizmente, tava com piso e bateu na barriga dele, né, que é onde que deu a hemorragia. Então, às vezes, fazer uma análise antes do ambiente, uma análise do risco, o que que pode me acontecer na hora de eu fazer essa execução desse trabalho. Ah, eu tenho pessoas passando, porque é um supermercado, né, além de ter o risco do pedreiro, eu tenho o risco de terceiros, né. Então, assim, o que que eu posso fazer como empresa, pra quê? Pra prevenir isso. Ah, eu vou ter que colocar uma escora pra não ter o risco desse muro cair. Aí eu vou ter que colocar uma sinalização melhor pra poder o pessoal de fora visualizar que a gente tá tendo uma obra aqui. Então, assim, é, volto a repetir, é esse trabalho em conjunto. A empresa tem que, ela tem que estar ciente de tudo que o trabalhador tá fazendo. Muitas vezes acontece o quê? Ah, vai lá, faz o serviço, né, pode ir lá fazer rapidinho. Eu acho que na maioria das vezes, né. Muitas das vezes, e às vezes o trabalhador também fala, ah, não, é rapidinho, é cinco minutos, não vai acontecer nada comigo. E é nesse momento é que acontece, né. Então, a gente chama análise preliminar do risco, é pra ser feita antes de executar a atividade e você analisar todo esse ambiente. Se eu vou ter um ruído, qual protetor que eu vou usar, qual outro EPI que eu preciso utilizar, você entendeu? Então, a gente tem que fazer essa análise antes do início da atividade. Você tocou, né, você falou em riscos, né, e aí houve mudança, né, a gente tava conversando um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui, você me disse que antes eram as mudanças, né, explica um pouquinho, são riscos do risco 1 até o 4, caso classifica um pouquinho esses riscos. O que acontece, dentro do cartão CNPJ, cada empresa tem o seu CNAE, né, então o seu CNAE tem, junto a NR4 e NR5, a gente tem a classificação deles, dentro da NR4, melhor dizendo. Então, ali a gente consegue classificar pela atividade dessa empresa, qual o grau de risco que ela é, se ela é de 1 até o 4, certo? O que que o governo fez? Como que eu vou saber se a sua empresa tem um risco, né? Ela não sabe? Olha lá, assim, a Lúcia tem um mercado, mas qual que é o risco que os empregados dela tem lá dentro? Ela não sabe, né? Então, a atualização da legislação veio por conta disso. Então, eu tenho o LTCAT, né, que é o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, pra quê? Pra ela avaliar os riscos que você tem lá exposto no seu trabalho. Então, ah não, na minha classificação eu sou o grau de risco 1, só que eu tenho um forno lá dentro. O forno gera calor, certo? E é um risco pro seu trabalhador. Então, ou seja, você tem que fazer o LTCAT, o PGR, que é um outro documento, e o PCMSO. Então, sim, você tem que comprovar pro governo que você não tem nenhum risco exposto pra aquele trabalhador. Comprovando a exposição deste risco, você tem que fazer o envio do E-Social, que é o envio mensal dessas informações, pra que o governo saiba dessas obrigações que você está fazendo. se você está fornecendo EPI, se você está fornecendo treinamento. Então, assim, o E-Social veio hoje pra isso, né? Pra que o governo saiba o que você está fazendo da parte de segurança do trabalho. Pra quê? Daquele início que você disse da parte do INSS. Hoje não tem dinheiro em caixa pra questão dos acidentes de trabalho, né? Então, eles querem entender o porquê, o que eles estão pagando. Não, peraí, a gente está pagando uma coisa que realmente foi uma fatalidade, ou nós vamos pagar por um erro da empresa? Entendeu? E aí, é muito interessante, quando eu disse também na abertura, que as pessoas se preocupam pouco com essa segurança no trabalho, a gente só fica sabendo depois que o acidente acontece. Infelizmente. Hoje, as empresas, a gente tem muita empresa que investe em segurança, que tem políticas muito boas da parte de segurança. A Varginha tem muitas empresas que fazem isso, mas, infelizmente, ainda temos poucas que investem, principalmente as menores, né? Que não sabem dessa importância que tem, né? Porque sempre falam assim, pra quê? Nunca vai ter uma fiscalização aqui pra mim? Eu nunca, sabe? Nunca vai ter um acidente. E é onde acontece, né? E é aquilo, né? As empresas, às vezes, as pequenas principalmente, se preocupam ali com os impostos que tem que recolher, então ali o contador, né? A vistoria, às vezes, inicial do prédio, que é feita pelo Corpo de Bombeiros. E aí pronto, já abriu, meu negócio tá funcionando e pronto. Já estou pronto ali, não preciso de mais nada. E não é assim. Não, e o que a gente tinha conversado antes, o cliente que não tem, vamos dizer, risco nenhum, visivelmente, entrou em contato, olha, a minha contadora pediu pra que eu faça isso. Então, ou seja, olha que legal do contador instruir o seu cliente, mostrando pra ele do risco que ele tem, porque lá na frente, na hora que vier uma multa, o cliente vai falar assim, opa, mas você não me avisou, né? Então, assim, é importante que os escritórios de contabilidade alertem os seus clientes sobre, porque, assim, é uma multa que vai chegar, a gente não sabe a hora, mas ela vai aparecer em certo momento. Então, já que a gente pode já fazer, o que a gente não faz, né? Então, assim, é um investimento para o futuro, né? E aí, é o que a gente fala também, né, Elayne? Não é só pensar no futuro, mas é quando a gente fala, vai mexer no bolso do empresário, vai mexer no bolso do comerciante. Aí, talvez, é a hora dele parar e pensar, mas eu vou ter que pagar uma multa, eu não sei o valor da multa, pode ser uma multa cara. Ah, então fazer o quê? Eu vou investir na segurança e saúde no trabalho aqui, na minha empresa, no meu ambiente corporativo. Pensamento, infelizmente, do brasileiro ainda é assim, né? Sim, é tudo para depois, né? Então, a gente não pode pensar isso, nós temos que pensar o seguinte, é um pai de família, é uma mãe de família, que eles querem voltar para casa, né? Então, assim, a empresa tem que ter a consciência desse investimento, que lá para frente ela vai ter o retorno, né? É um... Eu brinco que a gente vai catequizando os colaboradores, porque hoje você ensina, amanhã ele esqueceu, depois você volta de novo e assim sucessivamente, até ele aprender, e ele aprende. E aí, falando em aprendizado, isso faz parte da rotina. Sim. Se ele entender que aquele EPI, ou aquela questão que você passou ali, né, o técnico de segurança de trabalho passou para ele, tem que entrar na rotina, e isso já muda. Isso. Aí ele já sabe, nós, a gente, nós técnicos de segurança, nós somos bispos como os vilões, como os chatos, né? Mas o que a gente quer? É, a gente quer ver o pessoal voltar para casa, a gente se preocupa, né? E, assim, a gratificação é muito boa, que no final do dia, muitos ainda vêm para a gente e falam assim, ó, muito obrigado. Se não fosse por você, pela sua instrução, por você ficar enchendo o nosso saco, eu poderia não estar aqui mais. E aí a gente vê também, né, alguns acidentes de trabalho envolvendo ali, ah, eu vou fazer o uso de uma máquina, é rápido, não vou pôr a luva, né? Ou eu estou num açougue, o açougueiro está lá, tem aquelas luvas de aço, né, de malha de aço, que a gente vê, às vezes, fala, nossa, parece, lá da época medieval, e você vê ele usando ali, aquilo é fundamental para o trabalho. E, assim, a gente, de fora, eu olho e falo assim, poxa vida, a empresa está preocupada com ele, né? Então, assim, a gente, de fora, tem que ver isso. É a mesma questão da parte de incêndio, a gente que vive na área, eu já entro nos lugares, eu já olho, né? Ó, não, aqui tem uma saída de emergência, ou aqui tem um extintor. Por quê? A empresa e o local, elas estão preocupadas com aquilo, né? E fora isso, é você treinar o seu colaborador. Não adianta nada você entregar uma luva e falar assim, ó, toma, está aqui. Então, você tem que ensinar ele como ele vai utilizar. Excelente. Olha só, gente, está vendo? Isso vale, não é só para grandes empresas que têm mais de 50 funcionários, com, né, que a gente brinca, né, peão de obra, não, viu, gente? Linha de produção, não. Isso vale, a gente deu um exemplo aqui, olha, que uma contadora, né, falou para o cliente, o cliente é uma academia, sabe? É uma academia aqui em Varginha, que foi buscar saber, opa, como é que eu posso melhorar a segurança aqui, para eu não ter que mexer no meu bolso lá na frente. Então, Elayne, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, e agora eu vou ficar mais atenta aos locais que eu chegar. Saída de emergência é muito importante, o instintor. É umas coisas que a gente não presta atenção. E a partir do momento que você aprende, que você entende o que é aquilo, você tem um olho mais clínico. Então, isso é legal. O dia da Elayne foi, né, dia 28 aí, né, dia 28 ontem, domingo, que foi dia mundial aí da segurança no trabalho, então parabéns, obrigada. Obrigada.